Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Pai, com devoção Com fé no coração Orai por nós Orai por nós Orai por nós Orai por nós Rogai por nós Rogai por nós Então, agora eu vou fazer outra Essa aqui está no meu CD Que é Sangra d'água A Sangra d'água é uma folha Que tem um formato coração E se encontrava muito por aí Hoje não tem tanto assim mais E eu fiz uma música Assim meio romântica Mas usando a Sangra d'água Como símbolo Eu fiz uma música Um pequeno Onde tem um sol e uma estrela Uma estrela desce bem que macio Ilumina a alma de quem te procura Faz também aos olhos de quem te deseja Céu e lua e sua abertura Entre a minha e a tua, vou agarrar Lindas estrelas que caem devagar Espaços não acham mais ter esse mel O sabor tão suave de um favo do céu Tanto queria cantar sua beleza Essa fava mansa, esse jeito tão meio Tem só que é tão puro, não tem de ser Folha de sangra d'água, tal qual coração Vento de agosto Sopro de todo querer Cinças de roçado pelas ruas do céu Trazei-me essa deusa Fortemente linda Bem mais perfeita Que a própria beleza Simplesmente queda d'água de cachoeira Antes do sol nascer O medo O medo me enrola a você O ovo vale é um beijo moreno Da cor da cor da sua Da cor da sua timidez E há junções Você é tão linda Essa fava mansa, esse jeito tão meio Tem só que é tão puro, não tem de ser Que a própria beleza Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Chapada e Cabeça Tanta Na Mata Seca Mãe é um saída dança Na Mata Seca Mãe é um saída dança Na Mata Seca minha alma de criança Mata Seca Mãe é um saída dança 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 Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Chapada e Cabeça Tanta Na Mata Seca Mãe é um saída dança 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 A Perguntar onde ando verde A fama não vale a pena A cantar devora a fama Afana o sono da natureza Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Chapada e Cabeça Tanta Amando a Seca Mãe é um saída dança 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 Tá mando a chupada e cabeça de lutar Na mata seca, 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 na mata seca minha alma de criança Eu vou estar, ta mão do vaso, batame a dança 안, veta, minha golaça Altar, minha golaça 거, da manacena illon, saiba dança dimensional, saiba dança cken,ultura,れita, eu vou ter que ganhar palavra pra vocês Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nesse terceiro encontro. Cataluza do Cerrado. A gente vem fazendo esse trabalho lá antes, como o Adolfo falou aqui, e hoje ele teve essa alegria de reunir aqui, mostrar mais essa parcela dos nossos ideais. Então, para dar continuidade ao nosso trabalho, eu vou chamar o companheiro Galva, que está aqui, para me ajudar a fazer umas canções aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Queremos, 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 E que é um dos idealizadores desse nosso projeto. Com vocês, Pedro Antônio. Obrigado. Meu pé de jurema, quem te arrancou, foi o André Cadete, mestre e rezador. Foi o André Cadete, mestre e rezador. Reina, 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 Jesus, Senhor. Reina, 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 Jesus, Senhor. Meu pé de jurema, quem te arrancou Meu pé de jurema, quem te arrancou Meu nome, ó Meu pé de jurema, quem te arrancou Ei, da guerra, Jesus que eu Meu pé de jurema, quem te arranca É isso, cara. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês Com esses cantadores aí É sempre bom a gente se reunir para cantar, né? Os cantadores do Serrado Unidos Encantar Vem pedir sua licença Aqui nessa Romaria Pra falar desse poema Vou colocar em risco o céu Se está certo o poema No desmate do Serrado Pra plantar dinheiro Os cantadores do Serrado Pantar as dores dos viados Dos patos e dos quadinhos Prantam pelas sereninhas E as vizinhas tão pequenas Que tiveram que partir Com a chegada dos tratores Por isso que foi sacrificado Quem ficou foi arrastado No valor das carruelas Vão deixando a terra lua Quem não cresceu ao seu redor Não viveu vida melhor Não viveu vida melhor Um vibe de detrima Um dia diz que é preciso entender Alguém precisa plantar Alguém precisa plantar Pois precisa nos comer Não está de tudo errado Não está de tudo errado Agora fala em meu nome Preservarão Preservarão que não importa Ver as veredas mortas Prefiro morrer de fome Quando fizeram as leis Nossa carta capital Tomaram algumas marcas Patrimônio nacional Ainda não está de tudo Ex TP Alguém Bud tratou O que seria O que já trabalha Morrer de fome Coisas P. Os quarenta Ap. Hör Ra mailbox Ma Prince Nosso canto está bonito Vamos enroçar o grito Deixem o cerrado em pé Não chore, meu capitão A miúna tem a fé Nosso canto está bonito Vamos enroçar o grito Deixem o cerrado em pé Nosso canto está bonito Vamos enroçar o grito Deixem o cerrado em pé Não chore, meu capitão A miúna tem a fé Nosso canto está bonito Vamos enroçar o grito Deixem o cerrado em pé Nosso canto está bonito Vamos enroçar o grito Deixem o cerrado em pé Só um minutinho Dá um pouco mais de retorno Deixem o cerrado em pé Deixem o cerrado em pé Deixem o cerrado em pé Perená-pinto Pite passagem Para Pirapora Pode, pai Pode, Pedro Pode partir para Pirapora Solta! Pelando pelas faças, pegando o povo Pago promessas, tacados pra purificar Pedro precisa parar, precisa parar pra pensar Parado Pedro poderá a paz procurar Pedro precisa parar, precisa parar pra pensar Parado Pedro poderá a paz procurar Pedro poderá o vinho, pediu passagem para Pinapora Pode pai, pode Pedro, pode partir para Pinapora Pedro, pequeno poeta Perdido por pura paixão Perdido por perdição Partiu procurando paz Paz Palavra pequena, perna preciosa Perfeito poema Pedro precisa parar, precisa parar pra pensar Parado Pedro poderá a paz procurar Paz Pedro precisa parar, precisa parar pra pensar Parado Pedro poderá a paz procurar Parado Pedro Parado Pedro poderá a paz procurar Pai Pedro, praça primeiro pro Paz Para cada povo pretende patrocinar Muito obrigado. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Uma música infantil, que o trem gravou, nesse prémio. Os guimarães, cegos veredais São cegos, os guimarães, cegos veredais Podia ser canarim, brinca ferro azulão Manoelzinho da coroa, um passagem à toa Desse lado meu sertão Manoelzinho doente Ia me deixar ficar Se cair e me esmolvete Depois de matar a sede As folhas e o meu avatar São cegos, os guimarães, cegos veredais São cegos, os guimarães, cegos veredais Tudo que inspira poesia está aqui Desenvolvido A aranha desce A estrela desce O fogo aquece E ele a cantar A noite indo O sol vem vindo Crianças dormindo E ele a cantar E ele a cantar A aranha desce A estrela desce O fogo aquece E ele a cantar A noite indo O sol vem vindo Crianças dormindo E ele a cantar 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 Aí fizemos os discos aí Viajamos um pouco e tal E eu me mandei Voltei pra Paracatu Porque eu queria beber um pouco de Minas porque eu saí de Minas muito cedo e Minas não tinha saído de dentro de mim mas eu tinha saído de Minas e eu quis voltar e aí acabei deixando os meninos lá em São Paulo assim, órfãos porque grupo é assim, quando saíram fica aquele negócio e tal mas eu tô chegando aqui agora e o primeiro jeitinho que eu arrumei foi te chamar pra vir aqui cantar com a gente, então quero que vocês aplaudem meus companheiros do Minas das Minas Márcio Pereira que também tá morando em Verlândia eu já tava aqui agora é só fazer os dois aqui pra ficar certo não sei o que não você que tá mais, peraí tem assim uns acho que uns dois anos que a gente canta juntos viu gente não repara não, viu no meio do meu caminho sempre haverá uma pedra plantarei a minha casa numa cidade de guerra Itamarandiba pedra corrida pedra miúda morando sem vida como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale no caminho no caminho dessa cidade passarás por tua vida sonharás com pedra azul viverás em diamantina Itamarandiba Itamarandiba pedra corrida pedra miúda pedra miúda rolando sem vida como é miúda e quase sem brilho a vida a vida do povo que mora no vale no caminho no caminho dessa cidade as mulheres são morenas seus homens serão felizes como se fossem meninos lua como você está bonita lua como você está bonita lua como você está bonita está aparecendo lamparina querosene envenenando a minha boca de feitiço enfeitiçando os meus olhos de veneno lua eu perguntei eu perguntei a Maria la placa mas com um bom nome aquela lua que atombia a minha estrada Seja de noite ou de dia Seja no banho Água quente ou na arruina Opa, como você tá bonita Vai parecer Vão farinho no padeirão, Senhor Envenenando Minha boca de feitiço Enfeitiçando Os meus olhos de veneno Água subindo Do lado mau Já deslocando Já deslocando Já deslocando Tem de ideia Ao saber que o astronauta Eu sou na lua Eu já nada nem caí Eu sou na lua Como você tá bonita Vai parecer Amarinho no padeirão Envenenando Minha boca de feitiço Envenenando Envenenando Os meus olhos de veneno Asamble o Asamble o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto